Música Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais um vlog, mais um vlog semanal Vim compartilhar com vocês a minha última semana de férias, gente E essa semana tem várias coisas legais, que eu quero fazer muitas coisas legais Pra poder deixar vários conteúdos pra vocês, me organizar nos conteúdos que eu quero deixar pra vocês Acho que é super importante isso, porque depois quando eu volto à rotina fica muito difícil fazer algumas ideias de vídeos que eu tenho Organizar as ideias de vídeos que eu tenho Então essa semana vai ser aí de muita gravação, muita coisa e eu espero muito que vocês gostem Então se você gosta de vídeo de vlog, de vlog semanal, deixa seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito, muito, muito importante Eu tô ficando sem ar, tá muito calor Então é isso, vou deixar de preguiça, tô indo pra academia e eu vou trazer vocês junto comigo nessa semana Então bora lá Música Já cheguei na academia, tô aqui ajeitando as minhas coisas Porque segunda é feira de se organizar, de organizar o planner Vocês estão pedindo pra eu fazer material escolar E gente, eu não sei se vai ficar repetitivo, porque eu amo o meu estojo E eu não quero trocar ele, então assim Não sei se eu gravo material escolar, porque assim, tem caderno diferente, tem coisa diferente, tem coisas no estojo diferentes Mas o estojo é o mesmo e eu não quero me desapegar dele e eu não sei qual vai ser minha bolsa esse semestre Me deixa aqui nos baixos, nos comentários, porque vocês estão pedindo bastante pra eu fazer material escolar Mas eu tô com um pouco de receio, porque todos os anos vão ser esse estojo Enfim, vou continuar aqui editando os vídeos Depois eu vou tomar um banho, porque eu tenho uma reunião duas horas Então, vou ter que me arrumar Não sei como vocês comem macarrão, mas eu como macarrão com carne moída e feijão E se puder, bota farofa e ovo Então, gente, já almocei, já troquei de roupa E eu acabei de confirmar outra reunião hoje Então vão ser duas reuniões e duas coisas que eu não posso contar pra vocês ainda Mas fica de olho que eu vou contar depois, vou compartilhar tudo com vocês Mas é isso, não sei o que eu vou conseguir mostrar agora, nesse primeiro dia de vlog Mas tô tentando mostrar aqui e também não mostrar me maquiando, porque eu quebrei o negócio lá na sala da minha mãe E aí, foi um pouco difícil Olha quem tá aqui comigo Dá oi no meu vlog Não tem vergonha, para Dá nada Bruno, comenta em todos os meus vídeos, assiste todos os meus vídeos, ajuda a fazer pauta Dá opinião Dá opinião, fala Milena se tá bom, Milena se não tá bom Sempre Se alguém nessa vida que está assistindo esse vídeo gosta de chuva Não sei que tipo de pessoa você é Olha meu estado Eu fiquei duas horas pra voltar pra casa, sendo que é tipo 20 minutos da minha casa, o lugar que eu já estava E eu sentei no chão no metrô, fiquei humilhada Porque eu fiquei revoltada na vida só ariana, gente Então assim, eu fiquei muito revoltada quando o ônibus, que eu ia tá, eu perdi Que eu ia pegar, tá não, que eu ia pegar, perdi, porque tava um sufoco, tava tudo parado E enfim, são nove e meia da noite agora, acabei de chegar em casa, vou tomar um banho, vou louvar o cabelo E amanhã eu tenho que resolver coisas lá no centro da cidade, tipo, documentação e tal E minha casa é bem longe da cidade, do centro da cidade, né Então é isso, cansada Bom dia, gente! Lembra que eu falei ontem que eu precisava acordar super cedo Porque o lugar que eu ia, tipo, ajeitar algumas coisas de receita federal, etc Porque as pessoas acham que é blogueira É só receber produtos E no caso não é, a gente precisa fazer um monte de coisas dessas que é bem chato Enfim, eu preciso ir lá Mas eu perdi a hora, na verdade, assim, eu esqueci de colocar o despertador Ou seja, estou correndo, que eu preciso pegar o ônibus em dez minutos Gente, depois de chuva, depois de conseguir resolver as coisas lá Que eu falei que eu tinha que resolver, a gente veio aqui no centro da cidade Porque a gente tava aqui já no centro da cidade do Rio E eu estou comprando coisas pra fazer tutorial de carnaval pra vocês Então, tô animada Tem muitas coisas de carnaval, muito glitter Acabei de chegar em casa agora São duas horas E eu me peguei dormindo do ônibus De tão cansada Acordei muito rápido hoje, gente De muito, tipo, o que que tá acontecendo? Quem sou eu? O que que eu vou fazer agora? Tipo, tendo que ir pra lá Essas de casa eram umas seis e pouca E agora eu tô correndo pra editar um vídeo aqui Ó, deu coisa só Tô correndo pra editar um vídeo aqui Pra postar pra vocês Que hoje é terça-feira E eu ainda não acabei de editar o vídeo Eu não sei se vou conseguir colocar o vídeo hoje Porque vocês estão vendo que tá uma correria Que eu não tô conseguindo parar em casa direito É oficial Não vou conseguir colocar o vídeo de terça-feira No caso, hoje é aqui pra mim Mas terça-feira é pra vocês que estão assistindo No ar Não consegui acabar de editar Preciso sair agora pra reunião E enfim, gente Eu peço desculpas pra vocês Às vezes acontecem essas coisas assim Porque acontecem coisas Imprevisadas Improvisadas Improvistos Improvistos Imprevistos No meio do dia Enfim, ontem tinha uma reunião Que eu não tava prevendo E ficou quase a tarde inteira E era o espaço que eu ia ter pra editar, sabe? Então Mas tudo bem Eu vou postar amanhã na quarta-feira Então vai ter vídeo Tô saindo agora Ó, mesmo look Só troquei o sapato Porque o outro encheu de água Que tá chovendo pra caramba aqui no Rio E é isso Próxima coisa Próxima reunião E eu acho que eu não vou conseguir mostrar nada pra vocês nessa Porque, tipo, é bem sério Então, assim Bom dia, gente Hoje é quarta-feira Esse barulho que provavelmente tá aparecendo aqui no fundo É um ventilador Porque eu estou usando muito ventilador nesse verão agora Então não liguem Já tô trabalhando São 8h20 Eu tô trabalhando desde 6h30 aqui E eu queria ir pra academia Eu tava até pensando Ah, não vou deixar a academia de lado Mas eu tenho muita coisa pra fazer Muita coisa pra resolver E meio pra responder Vídeo pra acabar de editar Falei pra vocês ontem Que eu não consegui liberar o vídeo de terço Então eu tô bem preocupada com isso Quero liberar logo o vídeo pra vocês E eu ontem não mostrei muito Não consegui mostrar muito lá na reunião Na verdade, nem podia mostrar A gente tá fazendo uma bem imersão, assim De criação, sabe? Então, brainstorm Que chamam no mundo de publicidade No mundo da vida de criação E é muito louco Porque se você trabalha com criação Você vai saber disso Quando você começa uma ideia Tipo, completamente diferente O que sai no resultado final, sabe? E olha que a gente nem tá perto ainda Do resultado final Tá quase Mas, assim Da ideia do resultado final Não do resultado final Mas assim que eu puder Eu vou contar aqui pra vocês Assim que tiver Tudo bem estabelecido Tudo lançado Eu conto aqui pra vocês E vai ser muito incrível Poder compartilhar com vocês Se tudo der certo Estou saindo para almoçar São meio-dia agora Fico o tempo inteiro Fazendo coisa de e-mail E coisas Do canal E mamis tá aqui comigo Dá um e mamis Faz assim, só com a mãozinha Mostra a mãozinha Ela tá tensa Que eu estou dirigindo Ela vai filmar pra mim Eita Leva na mamãe no mercado Né, mãe? Por enquanto tá legal Daqui a pouco Quando ela vai falar Pra mim sozinha Não vai ser tão legal Ele dirigindo pra mim O verdadeiro motivo Pra eu ter sumido daqui Um, tava trabalhando a tarde inteira No computador Não tinha nada pra mostrar pra vocês E dois Eu estou sem luz E sempre, todas as vezes Que a gente tá sem luz Eu fico sem o quê? Bateria Porque todas as vezes Que falta luz Eu não tô com bateria no celular Acho que Deu um pico De talvez volte agora Podia ser uma cena fofa Daqueles vídeos de rotina Mas é só eu Tentando sobreviver A falta de luz E a falta de celular também Eu tô meio que furtida do mundo Só que no vlog Que eu existo Bom dia, sexta-feira Adivinha onde eu estou? Sem luz ainda E eu passei a noite inteira Sem luz Então eu vim aqui Carregar o meu celular Porque eu estou Fora do mundo Acho que eu não sobreviveria No BBB da vida Porque eu não tenho Maturidade Para ficar isolada do mundo Eu fiquei a noite inteira Isolada do mundo Já tô nervosa Aí eu vim aqui no carro Carregar um pouco O meu celular da minha mãe E eu sei lá Acho que eu vou pro Starbucks Da vida Tentar editar vídeo pra vocês Eu não sei como eu vou fazer pra postar Porque a internet da rua Normalmente é uma porcaria Talvez eu vá até a minha faculdade É perto de onde eu vou Mais ou menos Eu tô de férias Então não tem ninguém na faculdade Mas tudo bem Talvez eu vá Pra poder pegar a internet Até a minha faculdade Tô aqui pronta Resolvi mesmo Ir lá pro Starbucks Nossa, não fica tão bom isso, né? Tô testando esse negócio aqui Da DNA Que é um negocinho de boca E vou fazer uma pequena resenha Lá no meu Instagram pra vocês Mas eu achei que ficou um pouco manchado Tá vendo? Tô indo lá pra rua agora Vou ficar num café Ditando vídeo pra vocês Vou tentar ver se eu consigo Uma internet pra ver E-mail Essas coisas e tal Depois eu vou pro curso de inglês Depois eu não sei O que eu vou fazer Da vida Está uma incógnita Sigo sem luz Não tem previsão de luz Não tem previsão de voltar Ter luz Então não tem como eu ficar Aqui em casa Trabalhando daqui de casa Porque não vai ter Vou ficar fazendo nada, né? E não dá Porque eu tô cheia de coisa pra fazer E queria gravar vídeo Mas provavelmente Essa câmera aqui Que eu tô falando com vocês Vai descarregar Então assim Não muito bom Não é mesmo? Vim dirigindo Saí do curso Minha mãe me buscou lá E eu vim dirigindo aqui Na... Num segundo lugar Pra comprar O que? Tá ruim carro? Não, vou ver a porta Ah, eu achei que você fosse ver a baga Você tava mal estacionado Nossa, barulheira Enfim Eu vim aqui na... Comprar o resto de coisas Pra fazer o vídeo de carnaval Porque eu não consegui achar tudo Lá na cidade E aí eu vim no lugar aqui Que normalmente tem Nossa, estacionei muito mal o carro Olha isso Olha quem veio me salvar Veio me salvar Tô ficando sem... Tô ficando não Tô sem luz já 24 horas E agora está caindo a água Porque a água não sobe pro prédio, né? E aí eu tô vindo aqui pra casa do Felipe Pra fazer os negócios De um trabalho E é isso Minha besteira Porque hoje é sexta-feira Com certeza Com certeza Bom dia, gente Hoje é sábado Último dia que eu vou gravar aqui pra vocês Finalmente voltou a Luiz E finalmente eu tenho internet em casa Agora são 8 horas A Luiz voltou Tipo, tem uma hora Eu vou tomar banho Eu espero Estou esperando ver se vai voltar a água também agora Vou fazer as minhas unhas na rua Chegamos aqui no shopping agora Ainda tá fechado Vamos fazer as unhas Eu e Mamis Tô levando Mamis pra todos os lugares, né Mamis? Sim Tá legal? Passear comigo de carro Tá ótimo Tá ótimo Vamos começar agora a fazer O vídeo de carnaval Um dos vídeos de carnaval Tô pensando em fazer 2 ou 3 vídeos aqui no canal de carnaval Não sei qual O Felipe tá aqui Me ajudando Tá com figurino O que vocês acham que vem por aí Ele tá usando uma das coisas Tu vai alargar o negócio Ó, tá tudo aqui E vamos começar a fazer Ó, quando vocês forem ver meu vídeo E fazerem as coisas Chame alguém para ajudar Chame alguém O Felipe tá ali finalizando E eu tô aqui guardando as coisas Acabamos de gravar Saímos correndo Porque o Felipe resolveu A gente ir num show De rock Agora É um show que vai ter Num shopping aberto Que vem aqui E a gente vai pegar o pessoal Pra ir lá agora, né? Uhul Eu tô com uma rede fome Tô com uma tiglete E castanha Tô com uma rede fome Tô com uma rede fome Tô com uma rede fome Eu acabei de chegar em casa Nem expliquei direito A gente foi num show Que surgiu do nada Foi legal Mas não foi Tipo, nada demais Vai ser legal Que a gente foi com os amigos E tal Então ficou mó galera E depois a gente foi comer E aí a gente ia pra um lugar Muito legal Só que a gente resolveu Pro outro Que tava assim Muita zona Muito louco Muita gente louca junto E enfim, foi divertido Porque foi engraçado Mas enfim Essa foi a minha Meu vlog semanal De última semana de férias Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha rotina Sei que é um pouco louco Sei que não tem quase nenhuma rotina Principalmente de férias Mas eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar Então se você gosta de ver vlog por aqui Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra você nunca perder O conteúdo que tem por aqui Tá vindo muita coisa legal por aí E a gente se vê no próximo vídeo Até lá